Vamos lá, gente! YTPBR, Palmeirinho Odeia Guinho, lá do Safer Troll, em 3, 2, 1, e foi. O YouTube desse vídeo não vai ofender ninguém, os vídeos são poupados... Lolo Brududududududududududududududududududududu O-ra, a-ro-ro-ro-ro! A-roa! Vou passar a receita pra vocês, tá bom? Sem introdução, Palmeirinha. Ó! Ó! Guinho, ou eu vou dar um curto pra vocês. Aidenc reconcile! Palmeirinha é muito gostosa! E eu vou depois explicar pra vocês Como que você pode pegar câncer Se você quiser, tá bom? E se você não quiser Tá bom? Então vamos lá 500 gramas de papaco Falou comigo? Perdão, pomininha, é fico com a menina Não, eu falei com a puta que pariu Ainda bem Ainda bem 500 gramas de trigo para quibe O quibe é mó bom, hein? O que eu fiz com esse trigo? O que eu fiz? Por favor, o que eu fiz? Quibe com queijo, nossa 700 gramas de pão moído, tá bom? Você pede pra ele, por favor Pede, por favor, não Você manda moer duas vezes pra você Tá bom? Uma pica grande no neco Nossa Óleo para pate Por eitar Você procura o óleo Bem Um óleo para por eitar E serve? E eu teria aqui, olha Um pouquinho de Não que eu vou usar, tá? Por favor O que que eu tenho aqui, olha Olha Eu já ensinei vocês Olha Vocês sabem que vocês são muito Vocês sabem que vocês são muito Podido Principalmente pra mim E pra mim, hein? Então eles marcam Tudo que você tá pedindo E entregam pra mim E eu ponho no lixeiro de neguinho Eu não perguntei O que que você tem na cabeça, sua vagabunda? Olha Eu vou cortar agora O memo O memo Olha Coitado da palmeirinha Que isso, Guinho? Então agora eu vou cortar ele bem cortadinho Palmeirinho, Onofre Eu tenho uma pergunta pra senhora Lá vem, lá vem, lá vem A senhora disse que deixou o trigo do quibe de molho de um dia pro outro Deixei E por acaso eu tenho um pacotinho na minha casa Deixei E eu quero fazer agora à tarde Dei É possível? É Pelo menos ela respondeu É Tá me tirando É possível sim Como que eu faço? Esquenta a água Esquenta a água quente Oi E coloca a água na sua 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 Valeu, John Vamos já reagir aqui John, a sua indicação Se Deus quiser Vamos reagir aqui A sua indicação daqui a pouquinho Água quente Aí esquenta a água Uhum Dá uma boa lavadinha na água Uhum Esquenta a água E coloca no No Aí ele Ele amolece Tá bom? Você bonitinha Que quer fazer Hoje Então você Esquenta Esse Hortelã Ele escureceu Então faz a Foz Tá com asma O menino que moeu essa carne pra mim ontem no mercado Ele vai morrer Cuidado Ó Agora eu venho aqui Cheirinho bom Vou tirar daqui Cheirinho bom tá cru Agora eu venho aqui Agora eu vou colocar na sua bunda Tá bom? Ó Cheirinho bom tá tudo cru aí E agora Vou colocar Alça Vou colocar Uma Uma lula E vou me Mais tubar Please Não 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 Palmirinha Por favor Faz esse processo Aqui ó Eu não quero imaginar isso Não Então Vamos lá Minha mão na carne Minha mão na sua cara Vou pôr aqui a luva Porque Não 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 Abra O seu cu Eita Olha É a mesma luva Inclusive Passo O meu Ó Ó Só Um pouquinho De óleo Assim Passei um pouquinho De óleo Do seu cu Ó Pra aniversário É bem pequenininho Que nem O seu Cão Juntos em xar Ou não Depois você dá Mais Você dá Mais Você dá Mais Mais tubadinha Pra ver se tá bom De sal Se precisar Mais sal Aí você Pegar No meu Sal Tá bom Tem que Mais tubar Muito bem Você dá Uma experimentadinha Pra ver se tá bom De câncer Se precisar Mais sal Pegar No meu Alvo Aí você coloca Mais pimenta Tá bom Mas você toma Muito cuidado Porque se você Colocar Muito sal Aí é perigoso Você toma No culo Viu Né Roque Ó Né Roque Né Roque Né Tem que Misturar Muito bem Né Roque Né Ô Palmirinha Mas aqui Aí Na sua receita Tem mais Carne Do que trigo No seu culo Ó Enquanto eu vou Misturando Bem aqui Eu só vou Experimentar Tá cru Palmirinha Tá bom de sal Tá bom de sal Pegar na minha mão Que eu vou começar Seu crução Ó Então eu vou Misturar bem Deixar bem Misturadinho Aqui Eu recebo Muita ligação Que as minhas Amiguinhas Falam assim Palmirinha Você vai morrer Olha que legal O meu O meu Vai morrer Sua puta De novo Eu recebo Muita ligação Que as minhas Amiguinhas Falam assim Palmirinha Eu dou Uma mais Tubadinha E fica aquela Espuma Eu tenho Um segredinho Mas esse segredo É a segredo Né Roque O Barato é Louco O Barato é louco Agora eu vou Dar uma lavadinha Na minha Picada Que eu vou Começar a fazer O meu Lembrando As nossas Amiguinhas Que tem O site E você encontra Fecha a boca Você é um câncer Eu não Meço de você Eu tenho O Eu tenho Você Então galerinha Minha participação Na semana Pupada Termina aqui Mas teremos Vários pupos Durante a semana Vou deixar o link No comentário Fixado Com todos os vídeos Da semana Pupada Ok Divistam-se Agora fiquem com Deus Recebam aquele Abraço de costas Tchau Falou Receba Um programa Da palmeirinha E todo YTPBR Da palmeirinha É bom Eu nunca vi um ruim Eu nunca vi um ruim Caraca velho Que doideira né Você vê como são as coisas Tchau 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 Tchau